As Ananáceas são originárias das terras baixas da América Central e Antilhas. A Atemóia é um híbrido interespecífico resultante do cruzamento entre a Xerimóia e a Aquino, por meio de hibridações artificiais realizadas na Flórida, Estados Unidos. A cultura da Atemóia encontra-se em expansão principalmente nos perímetros irrigados de Jaiba, Janaúba, Nova Porteirinha, Pirapora e Matias Cardoso. Devido aos bons preços alcançados no mercado, as elevadas produtividades, a produção em diferentes épocas do ano e a possibilidade de produzir até duas safras por ano. A Atemóia agrega caracteres de ambos parentais, mas apresenta o vigor característico dos híbridos. Suas flores e frutos são maiores que a dos respectivos genitores. Bom dia a todos! Estamos aqui na Fazenda Furá de Marinassa para falar da botânica, da polinização natural e artificial da cultura da Atemóia. Então, a Atemóia é caracterizada por ser uma planta halógama, sendo que a polinização natural é preferencialmente realizada por pequenos insetos coleópteros. Então, as flores da Atemóia são flores hermafroditas, mas apresentam a dicocambia protogênica. Ou seja, quando começa a liberação dos grãos de poli, os estigmas da parte feminina já não estão mais receptivos. Então, esse fenômeno, quando associado à pequena abertura das flores, dificulta a polinização natural dessa espécie. O ciclo de abertura das flores de Atemóia é dividido em quatro etapas, sendo que a primeira é a flor fechada, vai permanecer nesse estágio por 10 a 15 dias, vai apenas crescer as pétalas. O segundo estágio é quando a flor está pré-feminina, onde vai ocorrer apenas a abertura das extremidades. Apesar de, nessa etapa, o estigma estar receptivo, não consegue ocorrer a polinização natural, em virtude da base ainda estar bastante unida. A próxima etapa é a etapa de Afêmia, onde ocorre a abertura da extremidade das pétalas e da base. Nessa etapa, ocorre a polinização por pequenos coleópteros. No final dessa etapa, as flores já não estão mais receptivas. A última etapa é quando ocorreu a total abertura das pétalas das flores, onde vai ocorrer a liberação do grão de pólen. Como pode ser observado, as flores da Atemóia é composta por três pétalas oblongas, bastante carnosas, de cor pouco chamativa. Essas pétalas, normalmente, têm de 2,5 a 3,8 centímetros. No centro das pétalas, nós temos o receptáculo em forma de cune, e em volta do receptáculo, nós temos os estames. Embora eles não estejam maduros, que quando eles ficam maduros, eles ficam com coloração amarela. E aqui nós temos os carpelos, que vão dar origem ao fruto. Então, se for polonização natural, vai originar um fruto bastante desuniforme e pequeno, como pode ser mostrado aqui. E, se for polonização artificial, vai originar um fruto com um formato mais arredondado, mais oblongo, e sendo mais fácil para comercialização. A polonização natural é realizada por insetos pequenos da família nitidulídeo. O vingamento de frutos, oriundos da polonização natural, é muito baixo, produzindo frutos de diversos tamanhos e formas irregulares. Por esses motivos, no cultivo comercial dessa espécie, a polonização artificial torna-se extremamente necessária para se obter maior pegamento dos frutos, bem como uniformização do formato dos mesmos e com melhor remuneração para o produtor. Entretanto, eleva o custo de produção pela mão de obra utilizada. A polinização da atemóia realizada de forma ineficiente é o principal limitante para a produção de frutos. Então, vários são os fatores que podem influenciar nessa prática. Dentre eles, destaca o horário de polinização, a polinização de um maior número de estigmas e a maturação do pólen. Então, além da utilização do pólen da pinha, é na polinização da atemóia, que resulta em maior índice de pegamento do fruto, frutos de maior qualidade e com formato mais regular, apropriado para o mercado consumidor. Então, a viabilidade do pólen de atemóia é menor quando comparado com o pólen da anona escamosa, da pinha, em decorrência do pareamento dos cromossomos, não ser perfeita, porque ela possui sete cromossomos da pinha e sete cromossomos da xerimóia, dificultando, assim, a polinização artificial dessa cultura. Existem dois métodos de polinização artificial da atemóia. Dentre eles, nós temos a utilização de bombinha e a utilização do pincel, sendo que a utilização do pincel é o mais usual. Passe a coleta do grão de pólen na pinha, no dia anterior, e armazena esse pólen na geladeira para, posterior, fazer a polinização artificial. Então, é escolhida a flor no estágio fêmea, onde é feita a polinização, insere com bastante cuidado o pincel, com os grãos de pólen, no estigma da flor. Normalmente, em algumas áreas, é feita a quebra de alguma pétala para indicar que ocorreu a polinização artificial desta flor. No método, utilizando a bombinha, utiliza-se uma pera acoplada a um tubo de plástico. Nesse tubo de plástico é que vai o pólen. Em alguns locais, costuma misturar o grão de pólen com o talco na proporção 1 para 1 ou 1 para 2. Escolhe-se as flores no estágio pré-fêmea ou fêmea e insere o tubo de plástico dentro da flor, tendo cuidado para não machucá-la. Aperta a bombinha, liberando o grão de pólen. Essa polinização, ela deve ser realizada nos primeiros horários da manhã, quando a flor atingir o seu completo desenvolvimento, mas não atingir o estágio macho. Deve-se escolher as flores com as pétalas maiores para produzir frutos de maior tamanho. Nos programas de melhoramento, uma das principais etapas são as hibridações, ou seja, o cruzamento entre o genitor masculino e o genitor feminino, o qual dará origem à nova geração. No cruzamento das anonáceas, antes da polinização, é imprecidível que se faça o ensacamento das flores quando essas ainda se encontram no estágio de botão floral, utilizando-se assim sacos de papel para evitar a entrada de insetos, garantindo que só se tenha o grão de pólen do genitor masculino selecionado. É necessário que se faça o ensacamento tanto nas flores do genitor masculino quanto nas flores do genitor feminino. Após o ensacamento, é necessário que se faça visitas periódicas para verificar se as flores do genitor masculino já se encontram no estágio macho e se as flores do genitor feminino já se encontram no estágio fêmea ou pré-fêmea. No momento da polinização, é necessário, então, que se tire o saco de papel com bastante cuidado, coletando-se a flor no estágio masculino. No genitor feminino, deve-se também retirar com bastante cuidado o saco de papel para evitar danos à flor a ser polinizada. Com o auxílio, então, de um pincel, retira-se os grãos de pólen do genitor masculino, depositando-os sobre o estigma receptivo do genitor feminino. Após a polinização, é necessário que se faça também o ensacamento para garantir que não haja contaminação com o pólen de outras flores. As anonáceas, mesmo sendo espécies alógamas e mesmo apresentando o fenômeno de dicogamia protogênica, elas são passíveis de se realizar a auto-fecundação, uma vez que as flores da mesma planta não são auto-incompatíveis. Na auto-fecundação, antes da polinização, é necessário que se faça a proteção das flores no estágio de botão floral, utilizando sacos de papel, tanto as flores utilizadas como macho quanto as flores utilizadas como fêmeas. No momento da polinização, deve-se então retirar cuidadosamente o saco de papel da flor macho, coletando-a. Em seguida, retira-se também cuidadosamente o saco de papel da flor fêmea. Com o auxílio de um pincel, retira-se então os grãos de pólen da flor utilizada como macho, depositando-os sobre o estigma receptível da flor fêmea. Após a polinização, é necessário que se faça também a proteção das flores para evitar a contaminação do pólen. As hibridações das anonáceas, elas são fáceis porque as flores, elas são grandes e vistosas e consegue-se fazer um grande número de hibridações porque o período de floração, ele é longo e por apresentar um grande número de flores por planta. No cultivo comercial da temoia, é de suma importância a utilização da polinização artificial, vista que o produtor consegue alcançar frutos com maior tamanho, maior qualidade e maior uniformidade, obtendo assim maior rentabilidade com essa cultura.